Como se inicia um programa biológico com sentido especial? Uma pessoa experimenta subitamente uma situação em que uma necessidade biológica básica é ameaçada. É uma situação inesperada, percebida como aguda e dramática e vivenciada em isolamento. Ou seja, ela perde o controle da situação de maneira inesperada e se sente sozinha com a ameaça. A situação representa o chamado conflito biológico, que por sua vez dará início a um programa biológico com sentido especial. O entendimento de que a situação se encaixa ou não nesses critérios depende da percepção individual da pessoa, que é determinada por suas ideias, crenças, habilidades, educação, cultura, integração social, código biológico da espécie humana ou do respectivo animal em questão e muito mais. Uma variedade de coisas influencia essas estruturas internas. E elas, provavelmente, também atuam como interface para muitos outros modelos de promoção da saúde. Alguém que mantenha seu corpo forte através da alimentação saudável e atividades físicas, ou que esteja sempre atento e quebre velhas crenças através de técnicas espirituais, terá menos probabilidade de perceber situações ameaçadoras como um conflito biológico, necessariamente sendo vivenciadas como inesperadas, agudas e dramáticas e em isolamento. O gatilho para o SBS é, portanto, o subjetivo, o sentimento conflitual da situação e não o que aconteceu objetivamente. Enquanto uma pessoa percebe uma situação como um conflito biológico, a mesma situação pode ser percebida por outra pessoa como insignificante, emocionante ou até engraçada. Tomemos, por exemplo, a perda repentina de um emprego. Se a pessoa tem uma boa formação, amigos próximos com quem possa ficar por um tempo se necessário, segurança financeira de sua família, assim como autoestima elevada, a situação é certamente desconfortável para ela, mas provavelmente não resultará em um conflito biológico. Por outro lado, se a pessoa é financeiramente dependente do trabalho, não tem família para ajudá-la, pouca formação, deixando-a ansiosa para encontrar um novo emprego, ela tende a receber a situação como algo inesperado, agudo e dramático, e em isolamento. É mais provável, portanto, que esta situação seja percebida por ela como um conflito biológico. Ou, por exemplo, o caso de um homem idoso que precisa ir para uma casa de repouso por causa da morte de sua esposa. Digamos que ele morou por 60 anos na mesma casa, que ele construiu pessoalmente, sua esposa cozinhava para ele e ele sempre teve dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Ter que mudar para uma casa de repouso pode, então, ser facilmente percebido como uma perda de seu ambiente seguro ou como um medo existencial. Para outras pessoas, as condições podem ser completamente diferentes. Alguns mudam de apartamento a cada 10 anos e fazem novos amigos com facilidade. Um outro pode se sustentar e os netos morarem perto da casa de repouso, ou até mesmo um terceiro que esteve se preparando para essa situação há anos e já até escolheu para si um local com cuidadores especialmente amáveis. Portanto, não haveria conflitos biológicos para nenhum deles. Por isso, é impossível julgar de fora se uma situação levará a um SBS para uma pessoa em particular, já que cada pessoa é única e possui condições sistêmicas, internas e externas muito específicas. Ignorando a mente consciente, esses fatores determinam se uma situação é percebida instintivamente como um conflito biológico e qual programa especial foi iniciado. Por outro lado, pode ter certeza que cada SBS deve ter sido percebido por uma situação muito específica e conflitante, mesmo que a situação em si seja altamente individual. Cada conflito biológico lida com um certo tipo de ameaça ou sentimento extintivo, dependendo de qual necessidade biológica está ameaçada. Isso é chamado de conteúdo do conflito e determina qual SBS é iniciado para solucionar o conflito, sempre de forma sincrônica em três níveis. Psique, cérebro e órgão. Na psique, haverá um pensamento compulsivo sobre o problema, a fim de encontrar uma solução rápida assim que possível. Nós podemos dormir mal e ter dificuldade em nos concentrar em outra coisa. Alterações no cérebro podem ser avaliadas de forma objetiva, usando exames de imagens. O Dr. Hammer fez uso extensivo dessas possibilidades em sua pesquisa, uma vez que descobriu que todas as pessoas com atividades orgânicas semelhantes também mostravam mudanças visíveis em locais idênticos do cérebro. No contexto de cada SBS mais intenso, um padrão concêntrico centralizado no relé cerebral é visível nos planos seccionais das imagens de tomografia computadorizada, um fenômeno conhecido como foco de Hammer. Dependendo do tipo de tecido, há um aumento ou uma diminuição da função do órgão associado, o que leva a uma proliferação ou perda de células, dados longos períodos de conflitos não biológicos. Sempre há uma conexão lógica entre cada tecido ou seu conteúdo de conflito. A mucosa da bexiga, por exemplo, é sensitiva e nos indica quando a bexiga está cheia. Isso permite a micção no reino animal para marcar o território. O conteúdo do conflito, portanto, é quando você não tem certeza de onde está o seu próprio território e quais são os seus limites, ou onde pode marcar para que seja reconhecido e respeitado. O território pode ser, por exemplo, o apartamento, o parceiro, o local de trabalho, um clube, um carro, etc. Os músculos voluntários servem para executar tarefas físicas vitais. O conteúdo do conflito do tecido muscular é, portanto, sobre não ser forte o suficiente para realizar um movimento. O sentido aqui é o fracasso. Por exemplo, um gol que foi perdido por pouco, pois a força do chute não foi suficiente. Ao nível psíquico do SBS, as mudanças na linha do tempo são visíveis imediatamente após o conflito biológico. Por outro lado, no nível orgânico, pode levar semanas ou até meses para que as alterações funcionais se tornem alterações celulares problemáticas, que levem ao aumento dos sintomas. Esse intervalo de tempo dá a ideia de que a psique é a causa da doença, como é possível observar com frequência em casos de pessoas com estado mental alterado que eventualmente desenvolvem sintomas físicos graves. De fato, existe uma conexão entre a psique e o órgão. No entanto, a mudança na psique não é o gatilho das alterações orgânicas. Ambos são níveis de sintomas paralelos de um programa especial que foi iniciado por um conflito biológico percebido instintivamente. Ideias como estresse ou mal pensamentos levam à doença são, portanto, incorretas e podem levar a um esforço concentrado no combate aos sintomas mentais, mesmo que sejam apenas parte do mecanismo de ajuste cujo propósito é trazer solução rápida e eficaz para o conflito. Pensando alto, o problema não é possível. A sincronia dos três níveis, psique, cérebro e órgão, permitiu ao Dr. Hammer pesquisar com precisão esse modelo e é uma base importante para a ciência da nova medicina. Vejamos porquê. Se mil pacientes experimentam o crescimento tumoral das células hepáticas, também deverá ser encontrado o foco de Hammer no tronco cerebral desses mesmos mil pacientes, centralizado no centro de controle do fígado. Bem como um sentimento psicológico e comportamental de fome em cada um deles, uma vez que, no fundo, estamos lidando aqui com o chamado conflito de fome. Da mesma forma, você encontrará um tumor no fígado em todos os pacientes que mostraram o foco de Hammer no centro de controle do fígado e seus pensamentos estarão preocupados com ansiedade de fome. Teoricamente, você também pode deduzir os outros dois níveis da psique. No entanto, como a psique não é mensurável, essas conclusões são extremamente suscetíveis a erros e, portanto, são de pouca relevância. Tudo isso está dentro da primeira lei biológica, que resume os critérios a seguir. Cada programa biológico com sentido especial é ativado por uma circunstância sentida de forma dramática e em isolamento. Esse choque não é algo puramente psicológico, como uma simples contrariedade mental. É algo que desencadeia uma reação profunda e extintiva. A natureza da sensação inconsciente do problema biológico determina o específico programa biológico com sentido especial, o SBS, que é ativado. O SBS cursa sempre e simultaneamente nos três níveis, psique, cérebro e órgão. Até agora, não tínhamos uma explicação plausível do porquê de uma pessoa em particular ter um sintoma específico em um momento específico da sua vida. Nos perguntamos, por que eu? Por que agora? Por que isso? Ficou claro que as terapias baseadas em sintomas foram desenvolvidas e administradas quase independentemente das circunstâncias pessoais de cada caso. Conhecendo os programas especiais com sentido biológico e a primeira lei biológica, nós e nosso paciente com tumor agora entendemos exatamente o porquê eu, o porquê agora e o porquê esse sintoma. Ainda existem algumas questões em aberto, como a lateralidade do sintoma, ou seja, o lado esquerdo ou direito. Mas isso será explicado em um outro momento. Até esse ponto, no entanto, o paciente com tumor não sabe ainda se existem maneiras novas e mais direcionadas de lidar com os sintomas, para que possa se recuperar o mais rápido possível. As primeiras abordagens concretas para isso são fornecidas pelo conhecimento da forma com que um SBS se desenvolve. Isso será discutido na próxima parte.